No vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês três diquinhas de livros que tanto servem pra quem tá começando a estudar filosofia, mas também servem pra quem tá começando a ensinar filosofia. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Nepo e você está no VEDA do canal. Hoje, nós vamos conversar sobre três livros importantes como chave de leitura para os principais filósofos e temas filosóficos da história da filosofia. Eu trouxe esses três livros não porque eles são os únicos ou os melhores pra gente aprender ou ensinar filosofia bem no comecinho, mas porque eles serviram pra mim. Quando eu comecei a dar aula, eu até uso alguns deles ainda hoje, porque eles servem de chave de leitura. Eles têm três coisas muito importantes. Primeiro, eles são livros resumidos. Eles são livros que englobam quase toda a história da filosofia clássica, mas, ao mesmo tempo, eles enxugam isso em obras pequenas, obras mais resumidas. Segunda coisa, só porque eles são resumidos, não significa que eles não são bons. Eles vão direto ao ponto, o ponto principal da obra de cada filósofo. E isso serve muito como chave de leitura inicial pra quem tá tateando ali no começo do entendimento da filosofia. E o terceiro ponto, a diagramação. E é o ponto favorito meu. Todos os três têm diagramação e organização de ideias que me atraem muito. O primeiro livro talvez seja o mais conhecido de todo mundo por aqui, porque ele fez um sucesso na época do lançamento, a ponto de abrir portas pra outros livros parecidos com ele, só que em outros temas. Tem de história, de religião, tem de literatura, tem de sociologia, psicologia, que é o livro da filosofia da editora Globo. Esse livro é bom não só porque ele é todo popzinho, coloridão, não. Mas é porque ele tem uma coisa que eu gosto muito. A minha memória, pra quem me conhece, sabe que ela é muito imagética. E esse livro tem um excelente trabalho de diagramação. Ele apresenta em um texto resumido a ideia principal ali do filósofo. Ele coloca junto a esses textos diagramas, infográficos, imagens que ajudam a reforçar a ideia do texto. E o mais interessante pra mim é que ele é todo colorido. Ele reforça a ideia de que as imagens também ajudam o aprendizado. Então, ó, ele tem aqui dentro dele diversas cores. As cores e os símbolos também, que os filósofos, os diagramas... Isso é muito interessante pra quem tá começando porque ajuda muito a guardar. Eu tenho esse aqui como um xodozinho. Já usei vários diagramas e imagens aqui pra construir, inclusive, questão de prova. Fica aí a dica pra você que é professor também. O segundo livro, ele serve de chave de leitura pra obras filosóficas. Então, é aquele que vai te ajudar a aprender os principais conceitos dos filósofos naquela determinada obra. Que é esse pequenininho aqui. Eu acho que eu já mostrei ele aqui em outro vídeo. Chamado Sem Obras-Chave de Filosofia. Por que eu gosto desse livro? Porque também a diagramação é maravilhosa. Ele tem aqui, numa ou duas páginas, a organização das principais ideias dos livros. E aí o que é mais interessante, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas ele apresenta primeiro as referências dessa obra. Depois ele apresenta a problemática. E depois ele apresenta as teses essenciais. Pronto, resumiu. É claro que em linhas bem gerais e superficiais toda a obra. E pra terminar com uma forma bem interessante, ele faz um quadro dos principais conceitos. E esse aqui, bem pequenininho, é da editora Vozes. O próximo também é da editora Globo. E ele segue a mesma linha do anterior de comentar as obras, não os filósofos. Então é esse aqui, ó. Antologia Ilustrada de Filosofia. Das Origens à Idade Moderna. Então, o que ele faz também? Pega os principais textos ou temas do filósofo. Por exemplo, aqui eu abri o Aristóteles, né? Porque a metafísica é necessária. E ele apresenta o problema, a tese. E depois ele apresenta um breve resumo da obra. E interessantíssimo. Aqui no canto ele vai fazendo os resuminhos dos parágrafos. Isso é muito interessante pra quem tá começando. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, os links pra você comprar lá na Amazon. Se você comprar pelo meu link, o preço não vai alterar em nada. É o mesmo preço normal desse livro. Só que você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo por aqui, porque eu ganho uma pequena comissão. Bom, essas foram as minhas dicas. É claro que tem muitos outros livros que eu poderia trazer pra você aqui. Quem sabe eu faça um vídeo 2, um vídeo 3. É só você comentar aqui embaixo dizendo se você gostou e se você quer um outro vídeo. Eu também planejo de fazer vídeos contando alguns livros que eu tenho ou gosto de história da filosofia. Mas esse vai ficar pra um próximo momento. Se você curtir bastante esse vídeo, divulgar nas suas redes sociais e não deixar de compartilhar com os seus amigos. A gente se vê numa próxima, que por acaso é amanhã. Tchau!